E aí pessoal, aqui estamos agora falando sobre a parte do cara que escreve o arquivo texto, baseado no mesmo conceito, temos aqui um pojo, que representa a linha do arquivo de saída, mas em objeto de alto nível, temos aqui alguns exemplos, estático, wait time, vai para o arquivo, aqui os tamanhos, toda a configuração aqui de como o arquivo texto tem que ser escrito, então aqui ficou basicamente assim, formato, para quando tem algum tipo de formato, data tem formato, inteiro, basicamente tamanho e padding, ele vai colocar um inteiro aqui de, sei lá, um valor de 10 com mais 40 à esquerda, tá, então aqui é como você configura, infelizmente nem todo mundo usa esse padrão, então alguns arquivos, o Instituto Santander, por exemplo, de pagamento de fornecedores, ele tem um inteiro lá que o padding do zero é a direita, saca? Então assim, não dá para cravar, ah, inteiro padding é a esquerda, não dá para ter certeza, inclusive string, tem string que os caras pedem fazer o padding para a esquerda em vez de para a direita, então ficou assim, você põe aqui quanto que você vai querer colocar, se você não colocar nada, isso aqui ficar nulo na hora que ele vai escrever o arquivo, ele usa isso, com esse tamanho, tá, e beleza, e aí você vem aqui e faz assim, eu peguei aqui, por exemplo, uma lista de transação do back-end e converti para um objeto, uma lista, né, de dados para gerar o arquivo de saída, então eu crio aqui uma lista de objetos e vou instanciando o meu header, por exemplo, o que ele é composto, tá, data de geração, movimento, tal, aqui eu vou preenchendo ele em alto nível, puxando de algum lugar, ou setando estático, adiciono na lista, pego as transações, preenche o objeto de transação, ó, também é outro, tem aqui informações, ó, tal, toda a descrição de como que é a montagem do arquivo, big décimo, tal, e aí você enfia tudo numa lista, enfia tudo na lista, põe tudo na lista, no final você faz assim, ó, output processo object list, aí esse troço aqui é legal, porque ele vai por reflexão pegar todos os objetos da lista e puxar as anotações, puxar seus valores e fazer o parser do texto com uma função que vê o tipo e vai fazendo parser, por exemplo, date time, ó, ele usa o formato, o formato da anotação que está no campo, por exemplo, aqui transaction, vamos pegar aqui um campo de data da transação, esse formato aqui, ó, pra tirar o arquivo texto, gerar uma data nesse formato, ele faz assim, você pode colocar qualquer coisa ali, que ele respeita, aqui também tem, por exemplo, o... 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 agora que você roda, ele pega e gera esse arquivo lindo, ó, aqui você não tem que se preocupar com absolutamente nada do que está acontecendo aqui, porque ele respeita o que você pegou no manual e preencheu nos pojos, isso aqui vem do manual, ó, do arquivo, o cara fala, ó, preenche com tanto, você põe aí, aqui ele fala, é uma string, aqui é o inteiro, você vai, vai pondo, só o tamanho, você está tudo no manual, vem do manual, e aí o manual, você pega no manual, põe aqui, acabou, rodou, gerou, e já era, grande, grande detalhe, interessantíssimo, é que esses, essas mesmas annotations, servem para o arquivo de entrada, que é o que eu passei no outro vídeo, porque, geralmente, quando você manda o arquivo, a volta dele é exatamente igual, o vid, o da acesso, o da acesso é assim, ó, arquivo de carga, de cartão, esse aqui é o layout, esses quatro pojos aqui, definem aquele layout, isso aqui, é, eles usam outro formato, eles usam outra coisa, mas com as annotações, a gente consegue configurar, e fazer a leitura, tá, porque, quando você manda o arquivo nesse formato, ele volta nesse formato, preenchendo outros campos, que quando você mandou, estavam em branco, e é isso, então, tá aí, ó, isso aqui faz parte da biblioteca Text.io, nosso parcer de alto nível, para Java, e arquivos posicionais, falou galera, é isso aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.